Música Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica peradinha, pode assinar não, tchau Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica peradinha, fica assim, ó Requebra, rebola, mexe gostoso Essa mina é pressão Kikani, Kiko, Rabetão Requebra, rebola, mexe gostoso Essa mina é pressão Kikani, Kiko, até puxão E olha a pisadinha do moral Bora meu parceiro Genival Que ela abraçada por todo, rapaz Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica peradinha, pode assinar não, tchau Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica peradinha, pode assinar não, tchau Requebra, rebola, mexe gostoso Essa mina é pressão Kikani, Kiko, até o céu Requebra, rebola, mexe gostoso Essa mina é pressão Kikani, Kiko, Kiko, até o céu Requebra, vai Essa mina é pressão Kikani, Kiko, Rabetão Requebra, rebola, mexe gostoso Essa mina é pressão Kikani, Kiko, vai papai Olha a pesadinha do moral Vem, vem, olha o sonho papai Vem, esse é mais não, reperto do negão papai Wesley, se diz Olha a pesadinha do moral Vem, vem, olha o sonho papai Joga a pesadinha E balança a bumbum Quebra a safadinha E treme, treme, treme Pra dançar na pesadinha Balança a bumbum E quebra a safadinha E treme, treme, treme Pra dançar na pesadinha Olha a pizzaria, bom demais Olha a nossa amizadinha E Marcos, fora do Minas, fora Tamo junto, hein Vai Aumenta o som do carro Bota a bunda pra girar Abre o paredão Pra essa galera balançar Aumenta o som do carro Bota a bunda pra girar Abre o paredão Pra essa galera balançar Me traz uma cedinha Me chama as morelinhas Pra dançar a noite inteira No som da pesadinha Abre o acedinha Me chama as morelinhas Pra dançar a noite inteira No som, vai É na batida do ritinho É no swing A galera se agita Quando eu canto É na batida do ritinho É no swing É moral E se agita Quando eu canto E balança a bumbum E quebra a safadinha Treme, treme, treme Pra dançar na pesadinha Balança a bumbum E quebra a safadinha Treme, treme, treme Pra dançar na pesadinha Balança a bumbum E quebra a safadinha Treme, treme, treme Pra dançar na pesadinha Balança bumbum e quebra safadinha O treme, treme, treme pra dançar na pisadinha Paredão do clé de ar, tamo junto, irmão É pressão, hein Que o parceiro dão na paredinha, olha o senhor, e aí papai Aumenta o som do carro, bota a bunda pra girar Abre o paredão pra essa galera balançar Aumenta o som do carro e bota a bota pra girar O paredão pra essa galera balançar Me traz uma cerveja e já me chama moreninha Pra dançar a noite inteira no sol, na pisadinha Abre uma cerveja e já me chama moreninha pra dançar Isso é bom, é bom, é bom É na batida do ritim, é no suíço e no subrão Galera se agita quando eu canto em setrão É na batida do ritim, cabe dos dois de gelo Vai, e balança bumbum e quebra safadinha O treme, treme, treme pra dançar na pisadinha E balança bumbum e quebra safadinha O treme, treme, treme pra dançar na pisadinha E balança bumbum e quebra safadinha Treme, treme, treme pra dançar na pisadinha Balança bumbum e quebra safadinha O treme, treme pra dançar na pisadinha Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal E hoje é sexta-feira e vou sair, vou pra beber, vou tomar uma gelada até o dia amanhecer E as novinhas vão correndo, vão correndo atrás de mim, eu faço gostosinho Eu faço gostosinho, eu faço gostosinho Rala em cima de mim, eu faço gostosinho Rala em cima de mim, eu faço gostosinho Rala em cima de mim, rala em cima de mim, rala em cima de mim Mas você tem milhares, vem, vem, olha a pisadinha do moral Secretaria da Bicultura, meu parceiro Varlet E hoje é sexta-feira e vou sair, vou pra beber, eu vou tomar uma gelada até o dia amanhecer Hoje é sexta-feira e vou sair, vou pra beber, eu vou tomar uma gelada até o dia amanhecer E as novinhas vão correndo, vão correndo atrás de mim, eu faço gostosinho E as novinhas vão correndo, vão correndo atrás de mim Eu faço gostosinho, eu faço gostosinho Eu faço é gostosinho, eu faço é gostosinho Rala em cima de mim Rala em cima de mim Eu faço é gostosinho Meu parceiro forte Me chora maçando Aqui na braça, pai Vão da paredinha, estou bom, sou doitinho Vem Bora, o Vitinho Teclas é o nome dele Vai, vai, vai E olha a pisadinha do moral E olha a pisadinha do moral Chama o Vitinho Teclas É moral, vai Olha gatinho passando, hein Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Ou tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Ou tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto aí, ó É só botada nas cachorri botada Nós safadinha só nas puta, nas puta Nas putariazinha só botada Nas cachorri botada Nós safadinha só nas puta Que sonhas mais mal É só botada nas cachorri botada Nós safadinha só nas puta, nas puta Nas putariazinha só botada Nas putariazinha só botada Nas cachorri botada Nós sapequinha só nas puta Olha a pressão aí, ó Eu faço ainda com os terrena e bem o centro, hein? É o moral, vai! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Quanta que tá certinha, mas eu gostei dela errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada que eu tá certinha, mas eu gosto, vai! É só botada nas cachorri, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putarinhazinha É só botada nas cachorri, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, vai! É só botada nas cachorri, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putarinhazinha É só botada nas cachorri, botada nas safadinhas Só nas puta, 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 putarinhazinha Mediucar quase é o nome dele, hein! Chama papai! Olha o swing, olha o swing, olha o swing! Meu parceiro JB Delfino, hein! Moral! Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá foda! Hoje tem raqueijado e eu quero ser campeão, e o raqueiro quando é bom, ele bota o bem no chão! Peguei minha maroca, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá foda! Hoje tem raqueijado e eu quero ser campeão, o raqueiro quando é bom, joga o viking vai! Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão, se queimar o carro perde o boi vacilão! Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão, se queimar o carro perde o boi vacilão! Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá foda! Hoje tem raqueijado e eu quero ser campeão, o raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão! Peguei minha maroca, engatei o meu reboque, selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá foda! Hoje tem raqueijado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, joga o viking vai! Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão! Se queimar o carro perde o boi vacilão, mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão! Se queimar o carro perde o boi vacilão, mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão! Se queimar o carro perde o boi vacilão, mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão! Se queimar o carro perde o boi vacilão, vacilão! Armazém Baião de dois, hein! O parceiro André tamo junto, irmão! Olha a pressão! Vitinho Pequa! Olha a pressão! Bora be divulgações! Meu parceiro Carlos Araújo! Aquele abraço! Assim ó! E dança sensual, esplajando beleza! Ela provoca sarrando em cima da mesa! E dança sensual, esplajando beleza! Ela provoca sarrando em cima da mesa! Logo fica maluca, fica pirada! Se arrebeta na sua fone envenenada! Logo fica maluca, fica pirada! Se arrebeta na sua fone envenenada! Logo fica maluca! E dança sensual, esplajando beleza! E dança sensual, esplajando beleza! Ela provoca sarrando em cima da mesa! Logo fica maluca, fica pirada! Se arrebeta na sua fone envenenada! Logo fica maluca, fica pirada! Se arrebeta na sua fone envenenada! Chama! 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 Meu parceiro Carlos Araújo! Junto e misturado! Olha a pisadinha do moral! Vem curtir um novo repertório! Novo Guilho Negão! Olha a sangueira do Negão, papai! Parceiro Alessão Cantor! O que acontece no cabaré? Morre no cabaré! Se perguntar eu nunca nem vi! Quem sabe como é? O que acontece no cabaré? Morre no cabaré! Se perguntar eu nunca nem vi! Quem sabe como é? Joga pras cabeças, meu parceiro Vitor Teclas! Música Chama pisadinha do moral! E olha a pisadinha do moral! Vem! Vem! Assim ó! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Outro já com chaco, o que tu não faz? Já contou pra tua mulher, o que tu não faz? Não contou, não conta mais, não contou, não conta mais Contou, não conta mais, ó senhor O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, ou sabe como é O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi, e não sei como é O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca vi